Eu amarei Eu sonhava como amava algum cantor De qualquer clichê De cabaré De lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia não amanhece não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que rouba Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que rouba Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um pescador 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 Obrigado.